Que nós podemos botar a vida no altar. Tem tanta gente perdendo a vida no altar. Por pouca coisa, a vida não está no altar. É momento de nós adorar. Hoje tem pessoa que na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Que é dele a vida no altar. Aqui ele profetiza, lá na rua é de contenda. Que é dele a vida no altar. Aqui dentro ele é santo. E lá na rua ele não é santo. Que é dele a vida no altar. Deus está mandando dizer para alguém. Vida no altar contente. Porque Jesus está vindo buscando a igreja. E aquele que não tiver vida no altar. Não vai entrar no reino de Deus. Muitos estão brincando de ser crente. A vaidade entrou no meio da igreja. Muitos estão brincando com ele. Ele está brincando com a presença de Deus. Tu ora e não sente mais a presença de Deus. Tu não tem mais tempo para jejuar. Adorar o nome dele. O que está faltando na tua vida? A tua visão não é mais o céu. Qual é a tua visão, crente? É o mundo. Pastor, é só um pouquinho. Tem pessoas hoje aqui, irmão. Que Deus botou no meu coração. Está tomando cerveja sem álcool e com álcool. Glória. Ai, titi, se tu botar a mão no corpo e no sangue de Jesus. Ai, titi. Eu sinto a glória de Deus. Se tu botar, tu vai cair demonhado aqui dentro. A autoridade que Deus está mandando aqui, eu te sei. Tu vai cair demonhado aqui dentro. Vai te consertar primeiro. Eu sinto a glória de Deus. Eu sinto o jeová aqui, irmão. Ai, cachorra manda. Eles estão te feitos. Mas jeová... Eu sinto a glória de Deus Eu sinto a glória de Deus É só um pouquinho Ainda estou dizendo para ti Bebe que é só um pouquinho Tu vai ver o que é um pouquinho Tu vai ver o que é um pouquinho Deus vai começar a desmascarar Te aprepara Te aprepara que Deus vai te mascarar Na igreja ele leva a Bíblia Ela leva a Bíblia Ela é crente Mas para o lado de fora só o sangue do Cordeiro Eu sinto a glória de Deus aqui É de ti fornicador É de ti fornicador Fazendo o sétimo casamento Tu vai cair demorado também Tu vai cair demorado também Chega Chega Não brinca mais com Deus De marco pra eu morei e falei Senhor Desmascara Desmascara Nós temos pagando o preço Pra ver a tua glória Nós temos que ir na tua presença Que tu vai imaginar o nosso bem E venha batizar com Deus Chega Irmã estou tremendo aqui E para de enganar o teu irmão Para de enganar o teu irmão Abraça ele Vai lá na fora do murmura dele E puxa o tapete dele Cuidado 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 Tua praxe diz que ama Deus está mandando dizer uma coisa aqui para a igreja Todo joelho Todos Eu e a igreja inteira Vamos dobrar diante da presença de Deus Naquele dia Não tem pecadinho Não tem pecadão Todos os pecados são iguais Eu quero orar para a tua vida Antes de tu botar a mão na ceia Ai de ti Se tu botar O que Deus Pessoa fumando Tem pessoa aqui dentro fumando E quer botar a mão na ceia Ai de ti Ai de ti Tu que fuma Ai de ti Se tu botar a mão Irmão está forte aqui em cima Irmão está forte aqui em cima Deus vai começar Amostra pra igreja Quem é quem nesses últimos dias? Ó Deus, é Ele? Vou amostrar pra igreja É Ele, é Deus! Vou amostrar pra igreja Eu sinto a glória de Deus Você que tá afastado do caminho do Senhor A oportunidade é agora Pastor, eles vão me ver É mais fácil o povo te ver E te abraçar e te amar Porque tu perdeu o céu daqui cinco minutos Eu quero oferecer Jesus Cristo pra tua vida Placa de igreja não salva ninguém Olha pra tua vida o que tu eras e o que tu é hoje Eu quero oferecer Jesus Cristo Ele perdoa os pecados Ele sara nossas feridas E Ele dá vida e vida com abundância pra cada um É momento de nós cair agora Numa só adoração, Senhor Quebra o vaso Quebra o vaso Tem alguém pra Jesus? Jesus Cristo quero te oferecer Tem uma moça, vem aqui Olha aí Olá 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 Olá